Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba. E vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês se o PES 2018 pode ser considerado ou não o melhor PES da história, ou seja, o melhor jogo da franquia. Bom, eu já fiz um vídeo semelhante logo quando o jogo saiu, logo quando o jogo foi lançado. Só que naquele tempo eu não tinha jogado muito do PES 2018, ou seja, eu não tinha uma opinião convicta. Agora que muitos meses já se passaram desde o seu lançamento, eu sinto que agora eu estou bem mais certo sobre essa opinião. Já que eu sinto que eu consegui explorar praticamente tudo que tem dentro do jogo. E sem falar que eu também joguei na antiga e na nova geração, ou seja, eu vou levar as duas gerações em consideração. Bom, esse vídeo aqui deu muito trabalho pra ser produzido e essa ideia também pra ser bolada. Então eu espero que vocês já deixem o seu like desde agora, mano. Deixem o seu gostei que está sempre me apoiando e me motivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. E também pra você não perder mais vídeos e informações e vídeos curiosos como esse daqui. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra não ficar por fora de tudo que vai rolando. Então vamos lá começar esse vídeo, pessoal. Bom, pessoal, já vou citar que eu não vou levar apenas o jogo em si em consideração. Mas eu vou levar praticamente tudo, ou seja, indo até de prêmios, de opiniões formadas por outras pessoas e outros influenciadores de PES. E também a sua evolução do ano anterior para o ano atual, ou seja, levando em consideração a sua versão anterior e da melhora e do trabalho que foi produzido pra fazer a versão atual. Eu sei que muitas pessoas já suspeitavam disso de quando clicaram no vídeo. Esse vídeo será basicamente um PES 2018 versus o PES 2013. Porque antes do lançamento do PES 2018, muitas pessoas batiam na tecla dizendo que o PES 2013 era sim o melhor jogo da franquia, o melhor PES da história, sem sombra de dúvidas. E depois que saiu o PES 2018, eu já vi que as galera começou a falar isso, só que com um pouco mais de dúvida, com um pouco menos de certeza. Então, hoje eu vou tirar essa certeza de vocês, pessoal. Eu vou falar, na minha opinião, qual o jogo é o melhor, mas você não precisa confiar na minha opinião. Use os pontos que eu vou dizer aqui no vídeo pra formar a sua própria, ok? Então, dependendo do que eu falo aqui no vídeo, não precisa deslikar, apenas a minha opinião. Apenas vai e deixa a sua aqui nos comentários que eu vou estar lendo e, se possível, respondendo também. Bom, mas primeiramente eu vou estar citando os prêmios que o Pro Evolution só criabocanhou nessa temporada. Bom, que ele já ganhou o prêmio de melhor jogo de esporte da Gamescom, muitos de vocês já sabem. Porque, mano, saiu no mundo afora, saiu em todo lugar. Então, muitos de vocês já sabiam desse prêmio, né, pessoal? Então, o PES 2018 ganhou outro prêmio nessa semana. Ou seja, o Gameblog Awards premiou o PES 2018 como melhor jogo de esporte de 2017. Não vencendo só o seu concorrente, o FIFA 2018, mas outros jogos de esporte, sendo ele NBA 2K18, também FIFA, Fórmula 1 2017, e Made in NFL. Ou seja, muitos jogos de qualidade que possuem um modo de história, mano, um modo de história sensacional. E para o Gameblog Awards, ele, sem sombra de dúvidas, ele gerou o PES 2018 como melhor jogo de esporte. Ou seja, lá tem vários profissionais que, mano, estudaram esse jogo sem dúvida alguma. E na opinião deles, o PES 2018 venceu sim como melhor jogo. Ou seja, isso é uma conquista muito grande, muito importante para o PES. Vencendo não só o FIFA, que é o seu principal concorrente, mas muitos outros jogos de esporte que são produzidos por muitas vezes até outras empresas e outras produtoras bem maiores do que a Konami. E agora, deixando um pouco os prêmios de lado, eu vou mostrar para vocês o espaço que a Konami vem conquistando com o PES 2018 nesses últimos tempos. Bom, com o lançamento do PES 2018, vimos que muitas coisas mudaram. Isso fica claro, você que acompanha a televisão ou até o próprio YouTube, mostra a visibilidade que o PES está tendo na mídia nesses últimos tempos. Sendo de muitos veículos de comunicação grandes da televisão, sendo eles de Globo Esporte, Sport TV, Cartola e até o ESPN, vem mostrando constantemente o PES em seus canais, sendo de fazer pequenos campeonatos ou até em pequenas citações. Muitos até canais no YouTube que criticavam o PES anteriormente, anos atrás. Vocês podem baixar vídeos facilmente de canais criticando o Pro Evolution Soccer que passaram simplesmente a julgar o jogo e a trazer aos seus canais. Eu não preciso nem citar nenhum canal que eu tenho certeza que ia ver algum na sua mente. Bom, sem falar o próprio Desimpedidos, que tem parceria com a Konami, vem mostrando isso constantemente no seu canal. Ou seja, isso mostra a clara evolução que o PES 2018 teve e o espaço que eles estão conquistando na mídia. E isso realmente é muito, muito importante, pessoal. E agora sim, se formos levar em consideração o PES 2013 em comparação ao PES 2018, pessoal, muitas coisas são relativas. Muitas coisas vocês dizem que estão melhores no PES 2013 e muitas coisas diferentemente no PES 2018, pessoal. Pode ser variando de opinião, mas eu vou falar a minha opinião pra vocês, ok? E pessoal, eu vou levar principalmente em consideração os modos de jogo e a gameplay do jogo. Ou seja, a gameplay inclui gráficos e jogabilidade, entre muitas outras coisas, sendo até cutscenes, cinemáticas do jogo. Então, eu vou começar a citar pra vocês. Se formos começar a analisar em modos de jogo, claramente o baile que o PES 2013 dá no PES 2018. Porque o PES 2018 é uma das suas principais limitações. Um aos modos de jogo, sendo ele My Club, Master Lato e Master League, não ocorrem muitas mudanças nesses últimos anos. Sendo um modo muito cru e muito vago, ou seja, simplesmente você não pega o PES 2018, ou pelo menos não atualmente, pra pegar e me divertir e ficar muito, muito tempo seguidamente jogando algum desses modos de jogo. Por exemplo, nesse PES 2018, jogando a Master League, sinceramente, eu não consegui passar de mais de três temporadas, pessoal. Agora, se vamos pegar ele em consideração, o PES 2013, pessoal. Mano, tem um modo de jogo excepcional com muitas coisas adicionadas, se aproximando até bem mais o modo história. Porque muitas coisas são incluídas pra dar aquela realidade ao game. Vamos dizer que você pega um PES 2013, sai horas, sai até dias jogando aquela Master League, que realmente vai ficando cada vez melhor. Mas coisas vão aparecendo com o decorrer da carreira, que dão aquele realismo e dá aquele gosto de se jogar. Bom, pessoal, isso é claro que os modos de jogo ficam por conta do PES 2013. Só que se fomos levar em consideração a melhora, que sim, como eu já citei, do ano anterior para o ano atual, o PES 2013 não ocorre grandes mudanças. Sim, pessoal, eu joguei o PES 2012 quando ele foi lançado. Ao jogar o PES 2013, não percebi grandes alterações assim nesses modos de jogo. Ou seja, eles simplesmente pegaram do PES 2012 que já tinham modos excepcionais e melhoraram adicionando coisas novas no PES 2013. Mas basicamente é a mesma base, pessoal. E a mesma coisa do PES 2018. E o PES 2018 não ocorre em grandes mudanças, praticamente quase nada do PES 2017. O menu é quase o mesmo, tudo basicamente é a mesma coisa. Ou seja, são inclusões de novas cutscenes e fica por isso mesmo as novidades. Não temos mais nenhuma inclusão de nenhum novo modo, nenhuma forma de administrar o clube que seja influenciada realmente na sua carreira. Ou seja, esse PES 2018, os modos realmente, é pra mim o principal ponto que a Konami deve sim alterar e se estudar para a próxima versão, ou seja, o PES 2019. Em questão de modos, é claro que o PES 2013 é excepcional aos modos. Já risco a dizer que é um dos melhores modos, um dos melhores Master League. E obviamente também do Master League do PES 2018. Agora, se formos levar em consideração a própria jogabilidade e os gráficos do jogo, pessoal. Pelo menos isso é uma das coisas que são mais relativas nesse vídeo. Porque pra muitas pessoas, a jogabilidade e os gráficos do jogo foram os melhores. Mas, mano, pra mim, essa não é a minha opinião. Sim, galera, eu jogo o PES 2013 desde quando ele foi lançado até hoje. Sim, eu ponho o PES 2013 pra rodar e faço, sim, aquela Master League, aquele rumo a estralado bem interessante. Mas, em questão de jogabilidade, pra mim, esse PES deixou muito a desejar. Pelo que eu vou citar agora, agora muitas pessoas podem deixar o dislike. Só que, por favor, não deixe o dislike pelo que eu vou dizer agora. Mas, pra mim, o PES 2013 tem uma jogabilidade bem limitada. Ou seja, pra mim, a jogabilidade do PES 2018 é, mano, claramente melhor. Porque o PES 2018 tem uma jogabilidade bem mais jogável, pessoal. Vamos dizer assim, também, a própria movimentação dos jogadores não é tão robótica. Você consegue, sim, fazer o comando que você pensa. Porque os jogadores, lá, os personagens do jogo respondem ao seu comando rapidamente. Então, deixando a jogabilidade bem mais rápida. Ou seja, deixando a jogabilidade bem mais atrativa. Já o do PES 2013, pelo menos eu tinha impressão, e até hoje eu tenho essa impressão, às vezes, de que tem uma jogabilidade meio travadona. E a movimentação deles também é muito robótica, pessoal. É claro que pro PES 2014 a coisa só ficou mais feia. Só que levando em consideração o PES 2013, a jogabilidade dele é bem limitada. E sem falar também que a própria modelação dos corpos de jogadores deixou muito a desejar pra mim. Todos vocês devem concordar. Então, em questão gráfica, em questão de jogabilidade, pra mim, o PES 2018 claramente foi melhor. E também, o PES 2013 não teve tanta alteração assim do PES 2012. Praticamente o jogo foi a mesma base, pessoal. Foi, vamos dizer, que foi quase a mudança que o FIFA 18 teve do FIFA 17. Praticamente mudaram e tentaram pegar um jogo que já era bom e tentaram melhorar. Então, por que, Manoel, do PES 2013 pro PES 2014 teve uma piora tão grande? Muitas pessoas botam a culpa na mudança de Engine que ocorreu nesse ano. Que mudaram da Engine antiga, que eu não me recordo agora qual é, pessoal. Para a Fox Engine, que é a Engine que temos até atualmente. Pelo menos eles conseguiram trabalhar com PES e agora vemos os belos gráficos. Mas logo quando eles mudaram, muitas pessoas botaram a culpa na Fox Engine. Eles terem tirado praticamente tudo do jogo e tentarem colocar só um gráfico bonito e ficar uma jogabilidade podre. Apesar de tudo que eu falei, pessoal, eu vou dar a minha opinião agora de qual PES foi a melhor. Vamos levar em consideração, excluindo uma melhora que ele teve do jogo anterior. E vamos ver só o jogo em si, considerando tudo que tem dentro dele. Tudo, de menu, indo até de menu, a jogabilidade. Bom, ainda vemos que o PES 2013 é superior. Sim, o trabalho que foi produzido nesse PES 2018 foi um trabalho excepcional. Só que não o suficiente para passar do PES 2013 e superar esse grande jogo. O critério de desempate que eu uso sim, galera, é os modos de jogo. Sem falar que tem um dos menus mais bonitos da história do PES, do PES 2012, tem os menus muito genéricos, né, pessoal? Então, mano, sim, o menu faz parte do jogo e eu conto sim, pessoal. Bom, pessoal, sim, eu reconheço que o PES 2013 não teve uma das melhores gameplays e também os seus servidores eram bem ruizinhos para a época. Então, eu vou falar o porquê que eu acho melhor, velho. Porque além disso tudo, além de ter uma jogabilidade bem mais ou menos, o PES 2013 contava com um conteúdo incrível, fora de campo. Tendo o modo comunidade, que era um modo sensacional, onde você podia jogar e divertir com seus amigos. A Master League Online, que para muitas pessoas, inclusive eu, é um modo bem melhor do que o MyClub, que se houvesse essa substituição, ninguém reclamaria. Também tinha um modo Master League, um romance alto cheio, cheio de cutscenes que dava aquela realidade ao jogo. Também tinha um editor de estádios, que é uma das coisas que os fãs de Power Evolution Soccer mais pedem para a Konami. E o Homem Estrelato, que era, sim, no mesmo nível da Master League. Os dois modos eram bem incompatíveis e eram bem divertidos igualmente, pessoal. Sem falar que o PES atualmente só tem a gameplay legal, ou seja, os modos de jogo fazem o jogo não durar nem uns 5 meses, vamos dizer assim. Porque 6 meses de jogo, a galera já está pedindo a próxima versão. E o PES 2013, vemos que a galera joga até hoje, sim, lançando pets, lançando várias coisas para cada vez revivendo mais esse jogo. Sem falar que um dos principais pontos, o PES 2013 tinha licenças. Não tinha a Premier League, mas tinha a Liga BBVA e muitos outros times que a Konami foi, aos poucos, perdendo o licenciamento. E sem falar que também tinham jogadores brasileiros presentes, né, galera. Então deixa aqui nos comentários, na minha opinião, o PES 2013 ainda assim é superior ao PES 2018. Talvez se a Konami pegar a versão do PES 2018, trabalhar bem nela e trabalhar sim nos modos de jogo, que é o principal ponto que eu acho que eles têm que mexer. Sem grandes dificuldades, eu acho que na próxima versão do PES 2019, eles conseguem sim ultrapassar o PES 2013 e fazer um jogo até melhor. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Deixa aqui nos comentários, PES 2018 ou PES 2013. Eu vou deixar até um comentário aqui, vocês só respondem debaixo que eu quero ver quantas fotos irão para cada um dos jogos. Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho